Fala pessoal, tudo certo com vocês? Me chamo Lourival do Senulor e sou o responsável pelo canal Engenharia e Obras. Hoje vou trazer para vocês um conteúdo bacana sobre duas importantes obras da nossa região. Primeiramente eu quero falar sobre a BR-470. O governador em exercício, o Sr. Carlos Moisés, ele se reuniu com algumas pessoas, com algumas autoridades do ramo industrial, do ramo político, para tentar viabilizar o repasse dos R$ 200 milhões para o lote 1 e 2. A rodovia BR-470, para quem não sabe, ela está sendo duplicada do quilômetro 0 ao 73 e esse trajeto, esse trecho está dividido em quatro lotes. Lote 1, 2, 3 e 4. O lote 1 é navegantes até Ilhota, o lote 2 é entre Ilhota e Gaspar, até na divisa com Blumenau praticamente. Então, a prioridade do estado seria finalizar, já que esses dois lotes são os que a obra está mais adiantada. O lote 1, praticamente todo o eixo está duplicado, faltando apenas ali as passagens, os viadutos, as obras de ar. O lote 2, até Gaspar, também já está bem adiantado, praticamente até o quilômetro 34. Falta um pouco ali entre o quilômetro 22 e 18. Então, são alguns trechos que estão passando por obras. Até o último vídeo que eu publiquei ontem sobre a BR-470, vocês podem ver como estão as obras do 7 ao 11. Então, beleza. Essa é a intenção do Sr. Carlos Moisés, é finalizar. Não finaliza esse ano, mesmo com essa verba do estado vindo. Nós temos muita obra pela frente ainda, muitas obras de arte a serem feitas, praticamente todas, são poucas as que estão finalizadas, e algumas não foram nem começadas ainda. Então, tem muita obra pela frente. Mas, claro, se essa verba for destinada a esses pontos, a obra vai adiantar bastante. Vamos ver aí o que será feito nos próximos dias. E eu vou deixar para vocês também algumas imagens de drone, agora sim, as imagens que eu sempre trago para vocês, do viaduto ali, galera, que está sendo construído entre a SC-108 e a BR-280, no acesso ao município de Guaramirim. Outra obra importante, outro gargalo importante que a gente tem aí na região, falando de rodovias, né? Então, muito importante essa obra. Nas imagens, vocês vão poder ver que a obra ali também está adiantada, né? Já está sendo feita a pavimentação asfáltica sobre o viaduto. Creio eu que muito em breve ele vai estar liberado ao trânsito ali. O escoramento da parte inferior ali, da parte da laje, também já está sendo removido aos poucos, né? Um lado já foi removido, o outro lado deve passar por remoção. Finalizando, então, essa obra e liberando ao trânsito. Lembrando que este lote da BR-280, ele é um lote que quem está fazendo é o Estado, né? Então, aquele lote ali, ele vai mais ou menos dar, para quem conhece, né? Do acesso ali a Jaraguá do Sul, até a Brightcof Caminhões, até onde está sendo construído o trevo do desvio ali, que eu já mostrei para vocês aqui em outros vídeos. Beleza, galera? Então, vamos lá. Vamos ficar na torcida para que dê certo todo esse repasse de verba e que essas obras caminhem de uma forma mais rápida ou adequada esse ano. Também quero ver se eu trago para vocês mais alguns vídeos sobre o contorno de Florianópolis assim que possível. Beleza, galera? Então, muito obrigado a todos que têm assistido, que têm curtir e compartilhado. Curta e compartilhe esse conteúdo também, para que mais pessoas saibam, tenham acesso, possam ver essas imagens. Inscreva-se no canal se você não é inscrito. Considere apoiar o canal ali da forma que for melhor. E até o próximo vídeo, galera. Valeu! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho 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 Transcrição e Legendas por Quintena Coelho